Está na linha aqui, Nego do Borel, está ao vivo aqui com a gente, ele quer falar com você, estamos ao vivo, eu quero escutar esse batido, olha, vamos ter uma conversa ao vivo aqui, vai ter uma conversa de louco. Ele é o nosso Jet Bibi do funk, ele é o rei do funk, o príncipe do funk, parabéns, Nego do Borel, fala aí, Nego, deixa ele falar, Nego, deixa ele falar, Nego, eu vou falar mais do que você, que Nego lindo, está balando, deixa ele falar, Nego, escuta o Nego, na Vila Kennedy, aonde eu moro, elas mandaram um beijo para você, Nego, tu está lindo, tu é mais do que Nego, tu é um magno muito lindo e gostoso, Espera aí, Nego, deixa ele falar, fala aí, Nego, fala aí, Nego, gostoso, guerreiro, uá, fala lá, que eu te escuto, parabéns, em nome de Jesus, garoto. Primeiramente, eu queria dizer para você que eu tenho uma admiração por você, muito grande, porque você, você, tudo que você fala, você fala o nome do nosso poderoso, nossa amor, graças a Deus, é o nosso criador, sem ele não estaríamos aqui. Isso, satanato, deixa ele te falar, eu sou muito seu fã, cara, tu é zica. Adoro, eu fui feita de uma, graças a Deus, nós fomos. Fala aí, fala aí, Nego. Eu estava no aeroporto um dia, aí daqui a pouco eu estou vindo, sabe, uma pessoa, pato de vermelho, encarado, sutilhado. Toda piranha do amor, me chama que eu vou, tu tinha que estar aqui, Nego, tu está com medo, tu sabe que a piranha ia querer te engolir, eu ia cair na tua vida. Pera, Inês. Você é um negão de tirar o chapéu, não pode dar mole se não, Nego, crel. Ele é lindo, Nego. Deixa ele falar, deixa ele falar. Eu não aguento, caralho. Desculpa. A Monique Júlia te ama, Davila, quer de onde eu morro. Porra, Inês. Porra, caralho, é isso que eu quero. Fala a porra na minha boca. Pera, Inês. Inês, pera aí. Deixa, pera aí, Inês. Vamos pegar ele. Pera aí, deixa eu te falar. Pega o Nego. Vamos deixar. Ele está rindo. A rádio vai sair do ar, Inês. Ah, pois sai e entra. Sai e entra. Com o negão na minha vida e não briga. Calma, Inês, escuta o Nego. Fala que eu te falo. Fala que eu te falo. Isso, perfeito. Graças a Deus. É mulher ou homem? Então, agora que eu vou te falar a verdade. Perfeito, Inês. Pera aí, meu chocolate do amor. Me chama que eu vou. Agora tu pegou uma pergunta, entendeu? De uma ex-mulher, uma ex-piranha do amor, daqueles bordel gostoso da Alemanha. Agora eu vou te responder. Coisas que eu não quero falar pelo telefone. Só se você tirar minha calcinha pra ver. É. Ouviu, Nego? Adoro. Eu vou te falar isso, nada pra tu sumir de mim. A verdade, se você quiser, você descubra. Vem a ver ao vivo. Oi, Inês. Caralho, Inês. Obrigado. Não, Nego, não vai não. Inês, pera aí. Não vai, porra. Me fode. Inês.